Eu sei que eu sempre fui muito bom pra ganhar dinheiro trabalhando e fazendo renda extra, sempre foi muito bom, desde criança. Sempre foi muito bom em juntar dinheiro e não gastar dinheiro com imbecilidade, só que eu nunca manjei nada de investimento. Poupança. Eu era o típico brasileiro que deixa uma graninha na poupança. Aí eu pensei, bom, vou falar só do que eu sei então, né? Não tinha chefe, aí eu comecei a sentar o pau, mas porque é coisa que funcionou na minha vida. Eu sempre fui pobre também, e eu tava pobre até aquela, hoje a minha vida mudou, mas até então eu continuava pobre. Só que eu falo, né, que tem a diferença entre você ser pobre e você ser cagado. Tem diferença? O cagado é o pobre que tá muito ferrado, mano. Tá. Todo mundo tá com uma mistura, tá todo ferrado. O que que é o pobre que não tá cagado? É o pobre que tem uma vida assim, mano, tá devendo pra ninguém. E esse foi o tipo que eu fui a vida inteira. Pergunta se eu tive Air Max na minha vida. Nunca tive. Teve um iPad, iPhone? Não, nunca tinha tido. Mas nunca tive dívida também. Mesmo casado, ganhando um salário ali, a renda familiar me, da minha esposa, nós dois juntos. Tinha época ali que girou 4 mil por mês, os dois. A primeira vez que eu usei cartão de crédito foi com 36 anos. O que funcionou pra mim, eu vou ensinar essa galera, porque eu quero ajudar eles a ter essa vida miserável. Tipo assim, a última coisa que eu quero é pagar de que eu inteligentão que não tem dúvida de nada. Aí isso faz a galera entender que eu sou uma pessoa como qualquer brasileiro. Que nunca teve educação financeira na escola. Que não estudou em escola particular com aula de, sei lá, de inteligência financeira e emocional. Só que eu consegui, fazendo as minhas coisas, fazendo muita renda extra, ter uma vida de qualidade mesmo sendo pobre. Passei muito desejo, muito sonho, mas nunca fui lascado, entende? E isso é que é a diferença, né? Sem dúvida nenhuma. Tá todo mundo mudando de vida porque tá parando de ostentar e tá tirando o cartão de crédito da vida. Cara, não tem problema ser a favor de cartão? Seja. Só tô falando a realidade do meu canal. Todo depoimento que eu recebo de gente que tá saindo da pobreza fala a mesma coisa. Duda, desde que eu tirei o cartão de crédito da minha vida, parei de viver pra usar meu dinheiro pra impressionar os outros, a minha vida tá mudando. Não mudou o salário. Não foi promovido e tá ganhando oito pau. Não continuou ganhando os três que sempre ganhou. Só que parou de fazer cagada com o cartão de crédito e parou de viver pra impressionar o vizinho, tá conseguindo sair da pobreza. Então, esse que é o ponto, né? Por que atender o pobre? Porque eu sempre fui pobre, eu não sei falar pra rico. Tanto que esses dias me convidaram pra dar uma palestra num evento de mega empresários tipo multimilionários. Falei, véi, se quiser eu vou lá, véi, mas não vai ter utilidade pra esses caras, sabe? Porque o meu papo é pra pobre, eu tive a vida de pobre, eu sei como é a rotina de um pobre, eu sei como que é o perrengue de ter que fazer uma renda. Eu não vou numa palestra pra multimilionário falando que o cara tem que fazer o Uber e o cara tem que ganhar dinheiro. É, é. Caralho. Sim, porque eu amo mudar a vida de pobre. Eu tenho muito mais alegria em ajudar um pobre cagado a sair da pobreza do que ensinar um milionário a se tornar bilionário. Entende? Porque esse aqui tá muito mais ferrado. Esse aqui é o meu foco. E aí eu falo muito sobre mentalidade, sobre educação financeira, falo sobre investimento, porque a gente tem que aprender, né, conhecer. Mas o mais importante é ajudar o pobre a sair da pobreza. Não é ensinar o cara a ser milionário, não é oferecer curso que vai fazer ele do... Não vai fazer com a pessoa ficar bilionária. Não, não tô prometendo isso. Eu tô prometendo assim. Cara, você é brasileiro, você merece ter uma vida digna de pelo menos conseguir comprar uma tubaína sem ficar no cagazo de não ter dinheiro no fim do mês. Você conseguir sair com a tua família pra pagar um cinema sem ficar com medo porque não tem dinheiro no cartão, tem que parcelar o cinema. Sabe, é isso que eu quero. Não é transformar a vida de alguém pra ficar bilionário. É falar, vamos sair dessa nhaca miserável que você tá podre aqui, velho. E dá pra fazer e é rápido. Vai exigir sacrifício, mas é rápido você sair dessa miséria. E pelo menos ter uma vida digna. Porque o brasileiro não tem uma vida digna. O brasileiro trabalha muito pra ter um salário carniça. Qual que é a chance do nosso país ter 1.412 reais de salário mínimo? Quem que é a mula que acha que dá pra viver com 1.412? Mas aí a gente tem duas alternativas. A primeira, fazer renda extra é obrigatório. Cara, não conte com isso. Brasil, não conte que você vai mudar de vida com o teu salário apenas. Principalmente levando em conta que a média do salário aqui é dois pau e pouco, né? Tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais, mas a média é pouco. Cara, uma casa em um supermercado já dá isso. Essa não paga água, luz, gás, gasolina, carro, não tem como. E aí o segundo caminho que é o quê? Empreender, por exemplo. No livro lá, o Segredos da Mente Milionária, o cara fala, se você quer ficar rico, você tem que se tornar seu próprio chefe. Não adianta. E aí isso é um chacoalhão que eu dou muitas vezes pra galera lá no canal. Justamente falando isso que eu acabei de falar. Não pense que o teu salário vai mudar a tua vida. Não vai. Cara, antes de ter o canal, Primo Pobre, eu tinha seis fontes de renda. Eu fazia coisa pra caramba. Então por isso que eu tinha um salário baixo, mas nunca fui lascado. Se eu fosse só depender do meu salário, eu estaria lascado. Eu não teria comprado meu apartamentinho de 50 metros quadrados em Osastos. Seis fontes de renda. Seis. E eu trabalhava, normal, do CLT, nove horas por dia, oito horas e quarenta e oito, com uma hora e doze de almoço, né? Dava aula particular de tudo quanto é coisa. Então eu ia pra... É, não, de música, mas de tudo quanto é coisa de música, né? Teoria, bateria, violão, dava aula particular. Então eu saia do meu trampo, corria pra lá. Eu fazia site. E o fazer site, eu aprendi no YouTube. Cara, como fazer um site no Wix. Uma hora de vídeo eu aprendi. Ganhava quatrocentos pau por site que eu fazia. E às vezes eu fazia um site em quatro horas, cinco horas, né? Tinha o meu canal de música que, querendo ou não, dava ali oitenta dólares, quatrocentos, conto por mês, já complementava pra quem ganha três. Você já tá falando de mais de dez por cento do salário de renda extra. Tinha uma banda de músicos pra casamento que eu tocava de sábado em eventos. Coordenava. A pessoa entrava em contato. Falava, ô, Duda, eu tenho um casamento aqui e quero saber quanto que é. Aí eu falava, o que você quer? Violão, bateria, voz e não sei o que lá. Eu botava lá, botava o meu preço e pegava mais um percentual dos outros músicos. Mas esse foi o trampo mais estressante que você imagina. O Brasil é a terra da oportunidade. Só que ninguém... Ninguém... Não dá pra falar que é fácil. Tinha vez que eu ia dormir quatro horas da madrugada gravando, editando os vídeos do canal de música. E no dia seguinte eu tinha que acordar cedo pra ir pro trampo. Só que você pensa, se eu tivesse deixado essa oportunidade, foi ela que mudou minha vida. Se eu tivesse falado, ah, galera, sinto muito, foi só esse vídeo aí de amortização, vai te lascar, que eu já tenho coisa pra caramba. Eu fiz, dá. O que foi o ano do cão? Foi 2021. Foi um ano que eu trabalhei que nem o cão, véi. Mano, eu não aguento mais. Eu falo, né, que minha pálpebra tava até tremendo assim, sabe, de estresse e tal. Eu vou ralar esse ano, mas eu vou quitar meu apartamento e eu vou ter uma vida de qualidade. Porque eu não quero bastar a vida inteira. E aí, isso é uma das dicas que eu dou pra galera do canal. Cara, é melhor você trabalhar que nem uma mula por um ano e sair da pobreza, do que continuar levando com a barriga e ser pobre até os 80. E em um ano dá pra você sair dessa situação. Só que vai ter sacrifícios e renúncias, né? Você tem que entender qual que é a tua prioridade, é sair da pobreza ou é realizar seus prazeres temporários, né? Quem gasta tudo que ganha com prazeres temporários, se torna escravo de uma pobreza definitiva. Essa é a minha meta pra quem segue o canal. Sair da pobreza. O que é ser pobre no meu ponto de vista? Eu não me apego a valores. 3 mil, 5, 10, 20. Não, porque tem gente que tá cagada que é médico. Então, eu não me apego a isso. O que eu considero uma vida pobre? É a pessoa que tá toda endividada. É a pessoa que não tem nenhum dinheiro no banco. E é a pessoa que trabalha o mês inteiro só pra pagar conta e boleto. É isso que eu quero resolver na vida das pessoas. Se ela quer ser milionária ou não, aí vai pro Primo Rico, vai pro Bruno Perini, vai pra onde quiser. Pode acompanhar. Mas a minha meta é essa. E eu não quero sair dessa meta. Porque por mais que o meu canal tenha 2 milhões de inscritos, falta 200 milhões ainda pra ver o meu conteúdo, né? Pensando nisso. Quitar a dívida. Ter um dinheiro no banco. E eu não tô falando de 100 mil. Mas 5 mil, você já tá num nível que ninguém tá. E parar de trabalhar só pra pagar conta e boleto, pra que você possa desfrutar a vida, porque você trabalha, pra ter esse direito com a sua família. E não agoniado. Então tem que resolver essa situação, porque eu falo muito no canal. O pobre que tá lascado, ele não curte a vida. Ele tá lá na balada, só que dentro aqui tá numa alcagaça. Ele sabe, caramba, mano, será que eu vou conseguir pagar isso? Não dá pra tomar outro drink. Exato. Não, eu já tô cheio, né? O pobre, quando tá todo endividado nessa situação, ele não curte, ele não tem paz. Não tem graça. Vivi, ele tá trabalhando ali, sabendo que no quinto dia útil, todo o valor que ele vai receber por todo esse trabalho, já tá comprometido. Duzentas e poucas horas trabalhadas por meio pra pagar a conta. Então, isso que eu quero resolver. E aí eu falo, né, lá no vídeo. Como que eu faço pra sair dessa situação, Duda? Cara, a média de dívida dos brasileiros tá entre 3 e 4 mil reais. Então, eu vou pegar aí 3 pau e meio, vai. Pra arredondar aqui, vai. Pra deixar no meio termo. Pô, velho, não é o fim do mundo, né? Eu falo no canal, eu acho incrível como a galera tem dificuldade de quitar 3 pau e meio de dívida, mas não tem dificuldade de comprar um iPhone de 8 mil. Como a galera tem dificuldade de limpar o nome... Nossa, eu tô há 20 anos com o nome sujo, mas cada ano ela tá com um tênis novo. Paga suas dívidas, criatura, né? E se você for pensar, tudo bem, pega aí 3 pau e meio. Cara, hoje em dia tá cheio de empresa que renegocia a dívida com até 99% de desconto. Tem feirão da Serasa, tem acordo certo, tem um monte de empresa. Então, no mínimo, essa dívida de 3 pau e meio, você consegue quitar ela por 2. Agora vamos... Ai, meu Deus, como é que eu faço pra fazer isso? Galera, pelo amor de Deus, 2 meses fazendo Uber à noite, depois do seu trabalho, você já quita isso aí, mano. Cara, se você for ver nos comentários, tem dois tipos de pessoa. A pessoa que fala, ah, não dá, não dá, a culpa é do sistema, a culpa é do governo, não, enquanto a sociedade não mudar. E tem gente que tá falando, caramba, Duda, eu fiz isso aí, quitei minhas dívidas em 3 meses. Entende? Ninguém tá falando que o caminho é fácil. Eu só tô falando, você prefere ser pobre a vida toda ou trabalhar por um tempo e resolver isso aí? É chamar a responsa, sabe, pra pessoa. O vitimista, ele gosta de terceirizar a culpa. A culpa é do sistema, a culpa é da escola, eu não tive educação financeira, né? Eu sempre falo, bom, hoje, a opção é tua de assistir a Fazenda ou assistir um podcast de finanças. A opção é tua de, sei lá, assistir 48 horas de jogo do Corinthians, ok. Mas, pô, você assiste 40 horas de jogo do Corinthians e não assiste meia hora de um conteúdo de finanças? Então a opção é da pessoa, né? Aí você pega esse exemplo, vai. Uber. O cara que ele faz Uber à noite, tipo assim, das 18 até a meia-noite. É fácil? Não. Mas só que o cara tira tranquilo mil e aqui em São Paulo, tô falando, né? Tem realidades de outras cidades diferentes. Se ele faz isso por um ano, ele consegue juntar 12 mil. Cara, ele quita as dívidas dele, monta uma reserva de emergência de 3 pau e consegue investir aí 10 pau quase, entende? Você percebe como um ano de esforço faz com que você entre em 2025 totalmente diferente desse ano? Eu não tô falando de comprar curso, eu nem tenho curso. Tô falando de fórmula mágica, não tô falando de chave milagrosa. O que eu falo sempre lá no canal é, o enriquecimento só tem 3 amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Trabalho não é só o seu CLT, é trabalhar. Trabalhar muito. Pensa, mano. Quantos de nós, a gente não trabalhava o dia inteiro, depois ia pra faculdade, acabava meia-noite, ia dormir e no dia seguinte acordava 6? Por 4 anos. E que custa você fazer isso por um pra mudar tua vida? É o tipo de coisa que... Para de ficar comprando curso, caramba. Vai ser burro demais, mano. O cara é pobre, ele compra um curso de 2 mil que te ensina a te ganhar mil. Caramba, véi. Pelo amor de Deus, né? Então, não tem essa de curso, não tem essa de fórmula milagrosa, não tem essa de chave que foi desvendada depois de décadas. Não, não tem, véi. Vai trabalhar, caramba. Eu até falo, qual que é o melhor aplicativo pra ganhar dinheiro? No celular. É o despertador, véi. Bota isso aí a corda. E vai trabalhar, entende? Porque isso é o que funciona. O resto é o que pode funcionar e normalmente não funciona. O que tem de gente que paga 3 pau num curso, 90% das pessoas que compram curso não conclui. 50% de quem compra curso não faz nenhuma aula. Aí o cara tá querendo a fórmula mágica, ele quer o segredo. Não tem segredo, o segredo é. Vai ralar por um ano que nem uma mula, que em 2025 você vai estar diferente. Desde que você não continue fazendo asneira no decorrer desse ano. Aí entra a necessidade de educação financeira, que é o que ninguém tem. É você saber que a hora que você quiser, você compra um carrão. É a hora que você quiser, você pode alugar uma casa na Alphaville. É a hora que você quiser, ou comprar. É a hora que você quiser, você compra um iPhone 15. Só que eu não quero. Você tem essa opção de escolha. Isso daí é... Isso aí é mentalidade que é assim, cara. E esse tipo de mentalidade que é importante, mano. Porque com certeza você tá ganhando muito bem hoje. Tem cara que estaria ganhando bem com você e estaria só fazendo cagada. Sem patrimônio, sem bens, sem imóveis, sem nada. Porque gasta nas coisas que as pessoas veem. A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. Mano, é isso. Entende? Tipo assim, ah, Duda, mas você ainda usa essa calça, velho? Uso. Mano, eu não tô preocupado em mostrar pra você o quão rico eu sou. A riqueza e o status andam de forma oposta. Ou você quer ser rico ou você quer ter status. A gente tem três tipos de pessoa. Quatro, vai. O pobre inteligente. O pobre burro, que é o cara que quer ter coisa de rico sendo pobre. É o dublê de rico. Aí a gente tem o rico que gosta de ostentação. E a gente tem o verdadeiro rico, que é o cara que ele é tão rico que ele não gosta de andar com esses ricos ostentação. Um cara que ele é realmente rico, ele não só não quer ostentar, como ele não quer andar com pessoas que ostentam. Porque não é o tipo de gente que agrada andar com ele, sabe? Gente que quer provar que é rico. O pobre, ele quer parecer o rico. O rico burro, ele quer que todo mundo perceba que ele é rico. O rico, rico, inteligente, mesmo tá cagando porque pensam dele. Ele faz o que ele quer, ele tem liberdade de tempo, ele pode parar de trabalhar o que ele quiser, ele pode dar volta ao mundo de barco, qual exposto ele quiser. Só que ele não tá preocupado com o que vão pensar da etiqueta e tal, né? E aí entra o negócio da ostentação, mano. O Brasil tem uma cultura da ostentação, que é uma imbecilidade. Uma coisa é você ostentar, outra coisa é você realizar sonhos. E a diferença que eu faço nisso tá com o seu objetivo. Mas o que eu considero como ostentação? Você gastar seu dinheiro pra impressionar os outros, pra se sentir superior aos outros, ou pra se sentir aceito. Então aqui a gente consegue diferenciar bem o que é ostentação de realização de sonhos. E aí duas coisas importantes. Realize seus sonhos, desde que não seja pra impressionar os outros, e sim porque é um sonho teu. E respeita a hora certa, porque sonho realizado antes da hora vira pesadelo. É, não, dá um passo maior que a perna, que é o perigo. E você não fica comprometendo teu salário pra realizar o sonho de ter um celular bom. Cara, não faz sentido você trabalhar o mês inteiro pra pagar um celular bom.